Quem tem Jesus na vida, encontra eterna paz Por isso estou alegre, Jesus é bom demais Ai, 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 Jesus é bom demais Ai, 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 Jesus é bom demais Jesus é o caminho e não estou sozinho Amigo, companheiro, com ele encontro paz Ai, 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 Jesus é bom demais Ai, 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 Jesus é bom demais Jesus é indiferente, seu nome tem poder Alegre a toda gente, com Cristo é vencer Ai, 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 Jesus é bom demais Ai, 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 Jesus é bom demais Quem tem Jesus na vida, encontra eterna paz Por isso estou alegre, Jesus é bom demais Ai, 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 Jesus é bom demais Ai, 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 Jesus é bom demais Jesus é o caminho e não estou sozinho Amigo, companheiro, com ele encontro paz Ai, 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 Jesus é bom demais Ai, 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 Jesus é bom demais Jesus é indiferente, seu nome tem poder Alegre a toda gente, com Cristo é vencer Ai, 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 Jesus é bom demais Ai, 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 Jesus é bom demais Ai, 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 Jesus é bom demais Vem você aí, vem você aí O que é que você faz, o que você faz Para louvar a Deus, para louvar Jesus O príncipe da paz Vem você aí, vem você aí O que é que você faz, o que você faz Para louvar a Deus, para louvar Jesus O príncipe da paz Eu danço, eu danço Para louvar a Deus, para louvar Jesus O príncipe da paz Vem você aí, vem você aí O que é que você faz, o que você faz Para louvar a Deus, para louvar Jesus O príncipe da paz Eu pulo, eu pulo Para louvar a Deus, para louvar a Deus, para louvar Jesus O príncipe da paz Eu digo aleluia, aleluia Para louvar a Deus, para louvar a Deus, para louvar Jesus O príncipe da paz Mato palmas Mato palmas Mato palmas Mato palmas Mato palmas Para louvar a Deus, para louvar Jesus